Logo pela manhã, o hospital regional já estava fazendo várias tomografias. A caravana da saúde vai disponibilizar 66 tipos de exames em hospitais e clínicas de todo o estado. Hospitais públicos, alguns são sociedades beneficientes, Santa Casas, no caso, que também estão. E agora a gente abre o credenciamento nos hospitais privados e nas clínicas privadas. A caravana também terá 94 tipos de procedimentos cirúrgicos. Só que no hospital regional em Campo Grande, serão 73 cirurgias ginecológicas por mês até o final do ano que vem. O hospital regional retoma assim as cirurgias que ficaram suspensas durante a pandemia. Nós suspendemos as nossas cirurgias eletivas aqui do hospital em março de 2020. E desde então, nenhuma cirurgia foi feita, exceto as de urgência. Então, voltar com esse volume, no máximo, para nós vai ser muito bom e para as pacientes que a gente vai conseguir diminuir essa fila de espera o mais breve possível. Os pacientes serão atendidos conforme a fila de regulação. Só na capital, cerca de 6 mil pessoas aguardam cirurgia. A maior demanda é na área ortopédica. Cirurgia do ombro, cirurgia do joelho, cirurgia de quadris, que são cirurgias complicadas, que precisam de órtese, prótese, materiais, muitas vezes importados, e que temos dificuldade em poder fazer com que esses procedimentos ocorram de rotina.